Eu tenho certeza que a grande maioria dos fãs de Homem-Aranha estão aguardando demais o próximo trailer simplesmente porque nós teremos o primeiro vislumbre do Aranhaverso em live action mostrando pela primeira vez uma foto, uma imagem, um vídeo, um trecho oficial que seja do Tobey Maguire e do Andrew Garfield juntos com o Tom Holland para combater o Sexteto Sinistro. Pois é galera, esse é um grande sonho, porém nós temos um vazamento aí, um rumor que pode estragar esse sonho, pode arruinar esse sonho de ver o primeiro vislumbre do Aranhaverso no próximo trailer. Segundo novas informações, a Marvel estaria tentando barrar a Sony de colocar o Aranhaverso no próximo trailer. Bora entender essa história agora, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e faltam apenas 72 dias para vermos um filme épico nos cinemas. Spider-Man 3 Snowy Home está chegando e a cada dia nós vamos ficando mais ansiosos e hypados. Cara, eu tô muito ansioso já para ver o Venom que é amanhã que estreia aqui no Brasil, dia 7. Esse vídeo está sendo gravado numa quarta-feira, dia 6. E eu estou muito ansioso para ver o Venom simplesmente porque ele aparentemente tem uma conexão com o Manhã-Aranha 3 sem volta pra casa. Eu tô ansioso, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ver como será essa conexão e eu tô muito curioso. Inclusive, já vou pedir pra você que tá chegando agora, já deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações porque amanhã eu vou trazer aqui muito conteúdo de Venom, a gente vai conversar bastante, eu vou assistir amanhã. E além do que, a gente vai falar muito ainda sobre Spider-Man 3 Snowy Home. Eu tenho coberto aqui no canal todos os vazamentos com muito carinho, com muita qualidade para vocês, beleza? Então, se inscreva aí, deixa o like e bora continuar com esse vídeo. Ah, também vou agradecer aqui todo mundo que tem chegado nessa última semana. Uma galera chegou aí, uma galera comentou. Muito obrigado a todos que comentam aqui. Eu sou muito fã de vocês. Obrigado mesmo, galera. Agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, bora continuar com esse vídeo que eu tenho certeza que vocês aí estão ansiosos e preocupados com essa notícia porque pode ser até, de certa forma, preocupante. Cuidado com o que você deseja, Parker. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, a página do Twitter, Spider-Leaks, comentou esse suposto rumor que esteve aparecendo na internet nos últimos dias de que a Marvel estaria tentando barrar a Sony de colocar Tobey Maguire e Andrew Garfield, o primeiro vislumbre do Aranha-Verso, no trailer final de Homem-Aranha 3, sem volta para casa. E agora, galera, nós vamos comentar sobre essa situação e o porquê eu acho que nós teremos sim a confirmação do Aranha-Verso no próximo trailer. Se liga só, galera, pega o raciocínio. Nos últimos meses, nós acompanhamos como a Sony apostou todas as suas fichas em Spider-Man 3 Noir Home criando algo muito épico e que traga todas as pessoas para o cinema. A gente viu muito essa preocupação deles lançarem na época certa para que as pessoas conseguissem ir de forma tranquila e de forma segura. E para que muitas pessoas pudessem assistir o filme e trazer um grande retorno para a produtora que sofreu muito nesses dois últimos anos com diversos adiamentos e coisas que estão acontecendo aí no mundo. A gente acompanhou tudo isso que está acontecendo e agora a gente vive finalmente uma situação melhor e a Sony vai querer ganhar sim com isso nos cinemas. Primeiro ponto. O segundo ponto é que todo mundo já sabe basicamente que teremos Tobey Maguire e Andrew Garfield no filme. Sinceramente, quem aí ainda não acredita, veja o vídeo de 16K que acabou vazando que já foi até comprovado, confirmado por todos os especialistas de efeitos visuais do planeta Terra. Então já é basicamente certeza que pelo menos o Andrew Garfield está no filme enquanto Tobey Maguire a gente só viu as mãozinhas dele lá nesse mesmo vazamento. Porém, o interessante galera é que embora nós aqui, eu e você, que já acompanhamos vários vídeos e acompanhamos as notícias desse mundo da cultura pop, muitas pessoas, ou melhor, o público geral que paga para assistir o filme não necessariamente sabe que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão estar no filme ou pelo menos ainda não acreditam. Então, pra mim, seria de muita importância que a Sony abra essa porteira e mostre finalmente o Tobey Maguire e o Andrew Garfield pra chamar todo o público e ganhar bilhões de dólares. Na minha opinião, Homem-Aranha 3 Sem Volta Para Casa tem tudo para quebrar todos os recordes de bilheteria. Um dos pequenos indicativos de que isso possa acontecer é o próprio Venom que simplesmente ganhou uma notoriedade absurda. Muitas pessoas foram assistir o filme simplesmente porque nós teremos uma possível conexão com Homem-Aranha 3 Sem Volta Para Casa. Então imagina só, o Venom, que era um filme bem aleatório, digamos assim, que pouquíssimas pessoas estavam falando. Do nada, começou a ganhar força imensa e hoje já bateu recordes de bilheteria. Então imagina só o que vai acontecer com Homem-Aranha 3 prometendo trazer o sexteto sinistro com os vilões clássicos, como Alfred Molina, Willem Dafoe e muitos outros e ainda os três Homens-Aranhas clássicos. Sinceramente, eu acho que isso seria um marco e com certeza vai atrair muitas pessoas para o cinema. Sinceramente, já está mais do que na hora da Sony finalmente mostrar esses dois no próximo trailer. Mano, eles vão ter que fazer isso, eles vão ter que colocar em pôsteres para chamar mais ainda atenção. Eu tenho certeza, cara, que provavelmente um dos pôsteres oficiais do filme, que provavelmente vão chegar com o trailer 2, devem conter alguma coisa relacionada ao Aranha Verso. Cara, eu já estou imaginando esse trailer, imagina, cara, imagina essa situação. Aparece o trailer e aí no finalzinho do trailer aparece lá, Spider-Man 3 No Way Home. E aí de repente a imagem corta para um dos Homens-Aranhas, provavelmente o Tobey Maguire, e aí ele fala alguma coisa, sei lá, como eu posso ajudar? Ou apenas mostra ele tirando a máscara e olhando a Nova York do UCM. Cara, só de pensar nisso eu já fico muito hypado, eu já fico mais ansioso ainda do que eu já estava, porque esse filme pode ser sensacional. Cara, eu estou muito ansioso, só de pensar nessa hipótese aqui, já estou hypado, cara. E com certeza, né, galera, a Sony já deve estar preocupada em dar informação oficial logo. E eu também vejo que a Sony provavelmente vai querer fazer aquelas entrevistas com o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Imagina só essa situação, galera, os três lá no Jimmy Fallon dando uma entrevista sobre o Homem-Aranha. Imagina eles no tapete vermelho. Se eles não mostrar no trailer, como que o Andrew Garfield, o Tobey Maguire e o Tom Holland vão estar no tapete vermelho lá no lançamento do filme? Então, eu acho que tudo leva a crer que nós teremos sim o primeiro vislumbre do Aranha Verso no próximo trailer. Eu quero saber demais a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Eu acho que já é meio certo. A Marvel deve estar querendo pensar que talvez seja legal eu guardar a surpresa, mas eu acho que no ponto que a gente está, dá para equilibrar sim os dois mundos e colocar um pequeno vislumbre, não mostrar demais do Aranha Verso, mas dá a entender que sim nós teremos no filme, para o público geral, saber do que está acontecendo e poder ir assistir o filme. Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu acho que eles vão estar sim no próximo trailer. Comenta a sua opinião aqui embaixo. E depois não saia daí, assista esse vídeo que está aparecendo aqui do lado, onde eu falo mais sobre Spider-Man 3, Noihome e algumas falas vazadas do Tobey e do Endo. Confere lá depois de comentar aqui embaixo. Eu sou John DeAlves, vou ficando por aqui, mas continuo lá nos comentários trocando uma ideia com vocês, beleza? Valeu pessoal, fui!